E aí, meus amiguinhos, como é que vocês estão? Só na paz da paz? Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros, vou precisar da ajuda de vocês, tá? Pra ver se isso aqui condiz com a verdade ou se é apenas um fake aí, uma montagenzinha, tá? O que que tá acontecendo, rapaziada? Estamos aqui na área de gelo do mapa, tá? Na parte que é do gelo, pra ser mais exato, estamos aqui na parte do gigante de fogo, tá? Que fica exatamente aqui dentro, aqui. Existe um glitch, tá, meus mano? Olha só, presta atenção. Existe um glitch que você mata o gigante de fogo sem nem ao menos tocar nele. É exatamente isso daí. É um glitchzinho, tá? Que eu vi aí na gringa, beleza? Que nem eu falei pra vocês, eu não sei se é verdade ou se é mentira, se é fake, se não é. Então, por isso que eu vou precisar da ajuda de vocês pra quem tem o gigante de fogo aqui. Eu não tenho, eu já passei por ele, então ia demorar muito eu voltar aqui depois pra fazer o teste. Tá? Então, peço a colaboração de vocês. Vem nessa fogueira e faça esse caminho aqui, tá? Lembrando, tá, rapaziada? Se você não tem tempo de farmar, não gosta de farmar, só ir na descrição desse vídeo e adquirir as suas runas aí, tá bom? Mínimo 34.5 milhões, o máximo é vocês que decidem. E também lembrando que no dia 1º de julho teremos uma live aí pra sortear 10 Game Pass Ultimate aí de dois meses pra vocês, beleza? Muito obrigado, Global Cards, por estar me enviando 10 códigos pra poder sortear pra vocês aí, tá bom? Então é isso, dois recados pra vocês. Beleza, meus mano? Então, tá precisando de runas? Vai na descrição e adquira. E live no dia 1º de julho pra poder sortear 10 Game Pass Ultimate, tá bom? Rapaziada, chegando aqui, vai ter a sua luta com o gigante de fogo, beleza? Todo mundo conhece. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que trazer o gigante de fogo pra perto de vocês, tá? E aqui, meus mano, vocês vão fazer o seguinte, simplesmente vão vir aqui e pimba na chulipa, vão cair aqui, ó, tá? Pelo vídeo que eu ouvi do gringo, não sei se é verdade, se é mentira, vai aparecer aqui que você derrotou o gigante de fogo, tá? Então, isso aqui demora em torno de 1 minuto, beleza? 1 minuto é o que vocês têm que ficar batendo aqui, tá? E aí, é que nem acontece com aquela gárgula que fica lá pra cima, tá? Quando você cai no limbo lá, você acaba derrotando ela, certo? Você acaba derrotando ela. E aqui, como parece que você derrota o gigante de fogo, tá? Que nem eu falei pra vocês, eu não consigo confirmar tudinho, rapaziada, porque eu já passei pelo gigante de fogo. Ia demorar demais eu voltar aqui e fazer esse teste com vocês. Então, quem tiver o gigante de fogo aí ou quem estiver próximo de liberar ele, né? Faça esse teste e deixe nos comentários, tá? Ó, rapaziada, eu tenho 285 mil, tá? Eu vou ver quanto que a gente vai ganhar aqui. Aqui não é bom pra farm, beleza? Você não vai ganhar nada de farm aqui. Eu acho que, se não me engano, você vai ganhar 5 mil só. 5 mil, 50 mil, não lembro. Ó, você ganha pouquinho, mano. Pouquinho, pouquinho, pouquinho merrequinha. Não compensa vocês farmarem, mas... Aquilo lá, parece que vocês derrotam o gigante de fogo. Beleza? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Deixem aí nos comentários que isso aqui vai ajudar mais pessoas. Tamo junto, meus mano. Aquele abraço. Pra depois é só vocês darem... Viagem rápida pra cá novamente. Aquele abraço por trás. Tamo junto. Fiquem com Deus e seguem na paz. Muito obrigado pelo like. Muito obrigado pela inscrição. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Guedão. É nóis. Fui. Tamo junto.